Então era o Pedro o amor que você tentava esquecer? Aconteceu, Beatriz. Desculpa. Não sei como é que eu fui deixar me envolver desse jeito. Você já estava com ele quando eu te contei todas aquelas coisas? Ouve, Beatriz. Ouvi. Ouvir o quê? Que a minha melhor amiga está saindo com o meu marido, é isso? Não! Deixa eu te explicar. E você acha que isso tem explicação? Eu sei. Foi um erro. Erro? Erro é trocar o nome de uma rua, é esquecer o nome de alguém. Isso é traição. Como eu fui idiota. Você não só saía com ele, como também contava todas as nossas conversas. Cara, eu fui duplamente traída. Não! Não foi nada disso! Que bela equipe vocês formaram. Eu fui traída o tempo inteiro. Ah, Beatriz. Não fui eu que destruí seu casamento, né? Você e o Pedro já não eram felizes há muito tempo. Ele vivia me dizendo isso. Se não fosse comigo, eu teria sido com outra qualquer. Então a amiga resolveu dar uma ajudinha, né? Ficava tudo em casa? Não, Marta. Você aproveitou de um momento de fragilidade do meu casamento pra atacar. Atacar? Eu não ataquei coisa nenhuma. Aconteceu. Mas não podia ter acontecido. Você, como minha amiga, tinha que me aconselhar, me ajudar e não acabar com o meu casamento. Que casamento, Beatriz? Você e o Pedro já não eram casal há muito tempo? Ah, entendi. Então a fofa decidiu acabar com o meu casamento. É isso? Beatriz, tenta entender pelo menos um pouco. Eu me apaixonei pelo Pedro. Mas você é minha melhor amiga. Como é que você acha que eu me senti? Foi horrível pra mim também? Eu imagino. Sabe de uma coisa? A sua única virtude foi ter se comportado como uma ordinária. Calma aí. Ah, desculpa. Te magoei? Não. Mas eu acho que você, melhor do que ninguém, podia entender a situação que eu me envolvi. Claro. As mulheres traídas são sempre compreensivas e as outras são putas. Afinal, nós somos parecidas, né? Você também já teve um caso com o Alberto? Ou você já se esqueceu? Como você... Baixa! Você se aproveita de uma confissão que eu te fiz que me atormenta até hoje. Ah, não seja hipócrita. Seu caso com o Alberto não foi uma coisinha de uma noite só, não? Mas ele não era casado. Mas você era! Como você é ordinária! É. Posso ser. E você é a santa que suspirava nos braços do Alberto. Cala a boca! Eu tenho nojo de você, sua falsa! Sabe que o Pedro tem razão? Eu não devia ter terminado com ele, não. Por causa de uma sonsa histérica igual você. Vagabunda! Vagabunda! Eu não devia ter terminado com ele. Obrigado.